Não sai se entregando pra qualquer pessoa não, viu? É perigoso, perigoso demais da conta Escuta essa história aqui e canta junto comigo, fechou? Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo, medo de sofrer Você me olha de um jeito que eu passo mal Tô viajando há horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso estou dizendo, vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus restos e ímãs Por isso eu tô caindo fora de te apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego ao novo amor Vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar É melhor pra nós dois Sob a luz do seu olhar se esconde Um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo Que eu mais quero Eu falo sério No teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo Que eu mais quero Eu falo sério Vocês, vocês, vocês Toda essa magia que existe em você Me deixou Todo dia te amar é tudo Que eu mais quero Eu falo sério Sob a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo Que eu mais quero Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério Obrigado Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério